AQUELES QUE TEM UM CACHORRO EM CASA, SABERÃO RECONHECER O ROSTO DE CULPA, QUANDO ELES FAZEM ALGO O QUE NÃO DEVERIAM, UM OLHAR TRISTE, CABEÇA E ORELHAS ABAIXADAS, A COLUNA ENCORVADA E ORABO ENTRE AS PERNAS. SE COMBINARMOS TODOS ESTES ELEMENTOS, FICA FÁCIL ENTENDER QUE ESTAMOS NOS DEPARANDO COM UM CACHORRO CULPADO. ENQUANTO MUNTOS DONOS ACREDITAM QUE SEUS CÃOS ESTÃO MOSTRANDO SINAL DE ARREPENDIMENTO REAL, POR TER FEITO FEZES NA SALA OU TER RASGADO O SACO DE LIXO DA COZINHA, PSICÓLOGOS DE COMPORTAMENTO DE ANIMAIS, DIZEM QUE ESSE É MAIS UM ATO DE SUBMISSÃO DO QUE O DE ADMISSÃO DA CULPA. EM UM RECENTE ARTIGO, O BIÓLOGO, NATHAN H. LENTZ, DESCOBRIU ALGO CHAMADO O ARCO DA DESCULPA, QUE É MUITO PARECIDO COM O QUE NOSSOS CACHORROS FAZEM. ISTO FOI APRENDIDO DOS LOBOS CACHORROS NAS PRIMEIRAS FASES DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. QUANDO UM LOBO CACHORRO MORDE O OUTRO ANIMAL DE SUMA NADA, DE FORMA MUITO FORTE DURANTE UMA BRINCADEIRA, ELE SERÁ TEMPORARIAMENTE REJEITADO PELO RESTO DO GRUPO. PARA RECUPERAR A BOA VONTADE DA MANADA, O CACHORRO APRENDE A SE APROXIMAR COM O ARCO DA DESCULPA. OS CACHORROS HERDARAM ESSE COMPORTAMENTO, E O USAM DEPOIS DE FAZER QUALQUER TIPO DE DELITO QUE SE TRADUZA EM SER CASTIGADO, ESCREVEU LENTZ. COMO SÃO ANIMAIS SOCIAIS, ELES ANSEIAM A INTEGRAÇÃO HARMONIOSA NO GRUPO, E O ABANDONO E O ISOLAMENTO, É MUITO DOLOROSO PARA ELES. QUANDO NOSSOS CACHORROS MOSTRAM ESSE COMPORTAMENTO, ELES ESTÃO REAGINDO AO NOSSO TOM, LINGUAGEM CORPORAL E ENERGIA. SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, ELES FARÃO ISTO SEM PORTAR SE ELES TENHAM DESOBEDECIDO OU NÃO, O QUE DEMONSTRA QUE ELES ENTENDEM QUE ESTÃO SENDO CASTIGADOS, MAS NÃO NECESSARIAMENTE ADMITEM O QUE ELES FIZERAM PARA MERECER O CASTIGO, ISTO É, NÃO É SINAL DE CULPABILIDADE. ASSIM, PENSE DUAS VEZES QUANDO VOCÊ O REPRENDER E NÃO HAJA IMPULSIVAMENTE. BRIGUE COM ELES DE FORMA TRANQUILA, JÁ QUE ESSE ARCO DA DESCULPA É SUA FORMA DE DIZER, ME PARTE O CORAÇÃO QUANDO VOCÊ ESTÁ BRAVO COMIGO. PODEMOS SER AMIGOS DE NOVO? DOCÊNSA